É, minha gente, saindo aqui das docas, né, da Marinha, estação de passageiros Vigília Otávora, é, estação de passageiros aqui da Marinha de Fortaleza, e fizemos aí a visitação dessa maravilha de navio da Marinha Brasileira, um navio de salvamento, um navio fiscalizador e gostei, bem bacana, e aí resolvi ligar a câmera aqui para a gente ver um pouquinho da nossa cidade nesse dia de hoje, é, hoje nós estamos, esse vídeo vai amanhã, mas estamos hoje no dia 10 de maio de 2022, é isso aí, estamos exatamente no Mucuripe e vamos pegar a direita aqui na Avenida Abolição, ver como é que se encontra a nossa cidade, nós que estávamos viajando ali para as bandas de Serrita, chegamos aqui, encontramos Fortaleza com muita chuva, e o tempo não está quente não aqui, nós estamos agora na faixa aí de 29 graus, não é tão quente, a noite desce aí para 26, é bom demais a temperatura, e vamos ver como é que estamos vivendo por aqui nesse clima maravilhoso, é isso aí, caminhão bonito, frente rojo né, passou aí, e aqui essa movimentação de carros grandes, que vem pela CE 010 ali, vem do quarto anel viário, vem do anel viário de Fortaleza, vem das BRs, que chegam em Fortaleza, e entra pela CE 010, e chega até aqui por ela, de onde saiu esses caminhões aí, então vamos seguindo aqui, vendo essa maravilha de cidade, nessa avenida larga, tem uma movimentação bacana, aí na esquerda, bem logo mais aí na frente à esquerda, tem o Santa Terezinha né, comunidade Santa Terezinha, o Morro Santa Terezinha, conhecido, e temos vídeos gente, aí de cima, lá embaixo do canal, temos dois vídeos, aí de cima, bem bacana mesmo, os vídeos, mostrando com detalhes, esses paredões aí ó, é, eu chego ali até, no cantinho do paredão desse, de carro, é, passamos aí nessa escola gastronômica né, do Ives, tá denominado aí do Ives Dias Branco, do seu Ives né, homenageado a ele, é a escola gastronômica do governo do estado de Ceará, e eu vim até ali pertinho, são 13 horas e 56 minutos, está aí no relógio da rua, e aqui uma estação ó, na esquerda, na direita o Iate Clube de Fortaleza, local bem bacana, a gente vim, e vamos seguindo aqui, tem alguns vídeos dessa avenida aqui, mas hoje nós estamos numa tarde de terça-feira, quase duas horas, quase 14 horas, aqui na direita, já é a avenida Beira Mar, é, exatamente ela, aqui ela ó, mercado do peixe ali, suporte cobriu um pouquinho, mas deu pra gente dar uma piscada nela né, dar uma bisoiada na beira mar aí, pessoal, o som, suporte às vezes balança né, mas o som, eu percebi que não está ficando legal, eu fiz uma compra aí de um microfone bem bacana, e acho que os próximos vídeos aí nós vamos ter uma qualidade melhor no som dos vídeos aí, também vamos receber drone aí, vamos fazer algumas imagens de drone né, pra gente captar uma, um ângulo diferente em alguns momentos, mas o nosso forte mesmo é gravar ruas de dentro do carro, ou até fora do carro, dependendo da situação, o foco nosso é gravar ruas, gravar os lugares que a gente anda, porque sendo assim as pessoas que moram fora está vendo a cidade como estivesse andando na rua, o nosso foco realmente é esse, mas vamos fazer algumas imagens posteriormente aí de drones também, em alguns lugares específicos né, que a gente queira ver de cima, e aí vamos levantar o bichinho ali pra gente filmar, tá certo? Mas de imediato já vamos dar uma melhorada no som, porque o nosso microfone não está respondendo a altura que a gente quer, então adquirindo outro bem bacana, fica bem melhor, pra vocês ouvirem aí as conversas, as histórias, as besteiras que a gente comenta de vez em quando né, mas tudo é válido, tudo a gente tira um proveito nessa vida maravilhosa. Estamos seguindo aqui, nesse trajeto, vamos deixar ligado a câmera, a gente vê essa movimentação saindo do porto do porto do Mucuripe, pegando ali a abolição, opa, que maravilha gente, sinal bom, começou o tapa buraco, é, será que é com sorrisal? Não acredito que é com sorrisal, caramba, tá a cara do sorrisal, tá com cara que estão tapando com sorrisal novamente, meu Deus do céu, eu conheço de longe a textura né, o formato da coisa, mas pelo menos, estão fazendo o tapa buraco aí, que dura seis meses aí, até começar novamente o invernão, e pelo menos esse período a gente fica sem quebrar o carro, mas eles tem que fazer uma força tarefa, porque a cidade está esburacada, tá, aqui é onde nós estamos passando, acho que é o lugar que tem menos buraco, aqui está bacana, e não sei porque que não estão atacando lugares aí que está intransitável, então, se começaram é porque vão dar continuidade aí, isso é muito bom para nós, muito bom para nós condutores, e quem está ganhando muito dinheiro, ganhando muito dinheiro nesse momento, são as oficinas em Fortaleza, e se fizer um tapa buraco legal, isso vai diminuir bastante aí, e melhora para o nosso bolso, porque suspensão é caro, é isso daí. E aí, seguindo, vamos passar em um túnel, parece que tem mais um tapa buraco aqui, aqui não é um tapa buraco, é uma revitalização aí dentro desse, aí com certeza alagou, e estão fazendo uma reforma, parece que, me parece que uma drenagem também estão fazendo aí. Estão se mexendo, isso é um sinal bom, estão se mexendo porque a coisa estava feia, minha gente. Olha só que buracão aí, estão ter buraco em todo lugar, essa é uma via das, é uma via das que menos tem, mas também tem, aqui o trem passando, nesse momento, não é o trem das 11, tá? Mas, é um trem, não é um metrô. É, é isso aí meu povo, vamos se divertir um pouquinho, vamos dar risada porque a vida é maravilhosa, e a gente tem que viver a cada momento como se fosse o último. É, não é dar risada, se divertir com qualquer coisa, é isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus, tudo em bom! Amém!